Senadora Simone Tervet, em primeiro lugar, parabéns pela forma como a senhora está conduzindo a campanha, é muito interessante mesmo, eu tenho acompanhado bem e tal. Agora, eu queria saber o seguinte, o fato do vice-candidato, a governadora aqui no Rio, ser do seu partido e não apoiar a senhora, isso é uma dificuldade, porque aqui no Rio de Janeiro a política é complicada, nós tivemos vários governadores presos, deputados presos e tal, esse fato dele não apoiar a senhora, apoiar o outro candidato, incomoda a senhora, sendo ele do seu partido? Não, Maurício, o MDB é o maior partido do Brasil, ninguém nunca teve nem terá unanimidade, eu tenho hoje a unidade do partido, na convenção tivemos 97% e já mostramos a que viemos, nós deixamos para trás sete pré-candidatos do Centro Democrático, ninguém apostava na nossa candidatura, mas eu sempre disse que eu não tenho medo de cara feia, eu sou resiliente, eu tenho coragem, eu sei do momento que o Brasil está precisando e que não é possível nós continuarmos nessa polarização, hoje eu sou candidata à presidência da República, porque entendo que somente uma candidatura da Frente Democrática é capaz de pacificar o Brasil, unir o Brasil para que o Brasil volte, essa é uma clemência, uma súplica da população brasileira, volte a focar nos reais problemas do Brasil, que é a fome, a miséria, a desigualdade social, o preço da comida, a população que é emprego, a nossa obsessão é essa, emprego, 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 emprego. O Brasil não vai gerar emprego se não crescer, e não vai crescer se não tiver segurança jurídica, se não tiver estabilidade, essa coisa do nós contra eles, essa polarização, ela está levando realmente o Brasil para o abismo. Nós tivemos, não é só o caso aí do candidato a vice-governador do Rio de Janeiro, eu fui a única candidatura em que houve judicialização para não se tentar ter convenção. Olha o medo, qual é o medo de uma mulher candidata pelo MDB, acho que isso tem um simbolismo muito importante, o MDB é o partido mais democrático do Brasil, é o maior, então ter uma mulher nesse momento para falar que Brasil, nós mulheres queremos para vocês, para os nossos filhos, para os nossos companheiros, elevar o debate para falarmos de propostas e não nesse populismo, nesse personalismo. Triste Brasil que tem que escolher entre escândalo de corrupção do passado, do mensalão e do petrolão, escândalo de corrupção do presente, da compra de vacina, do orçamento secreto, dos ônibus superfaturados, é menos Lula e Bolsonaro e mais Brasil. Nós temos 215 milhões de brasileiros, não podemos ficar personalizando a política em dois candidatos, parar de olhar para o retrovisor, olhar para o futuro e apresentar propostas reais. Então, diante disso, eu só preciso de um caixote de microfone, eu só preciso da oportunidade que a TV Brasília me dá, poder estar através de vocês, através também aí da TV Tupi, rádio, oportunidade de falar para as pessoas com o que eu sou, com a minha coragem, com a minha verdade, sem saber tudo, mas ao mesmo tempo com muita vontade de servir ao Brasil.